Hoje, dia 14 de dezembro Tem uma turminha bagunçando no meio do mato Aí uns estão aqui Outros estão ali em cima, embaixo da árvore Aí tem uns cinco que tá perdido no meio do caminho aqui Aí eu tô andando e os outros vindo atrás aqui pra Tentar achar Bebe! Ah, lá em cima Qui, ó? Vem, 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 vem aqui embaixo, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, tão lá com as galinhas Aqui, ó! Aqui, ó! E os outros vão seguir, né? É um modo de explorador Aqui, ó! Bebê! Você não tava descendo? Eu vim pro lado e eles foram pros outros Vieram ver as galinhas aqui, ó Aqui, ó! Bebê! O que deram foi a volta Aí a tábata A lixia começou Depois de nove anos Primeira vez que carregou Bora, 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 bora Bora andar Ali o xadal Ah, tá ali, ó Onde é que vocês estavam, hein? Hein? Aqui, ó! Vocês estavam passeando, era? Hein? Papai deu a volta Tudo que é canto Atrás de vocês Todo mundo atrás de vocês Hein? Ah, vovó A vovó O vovó, vovô, vovô Co types Também Quer chegada? Boa, vovó Oi, meninona Oi, meninona Tá, tã, tã Hoje você wanteia de me sinto, tá? Pois, eh? Dá uma corrente por aí, era Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cinco, seis, sete. É, tá todo mundo aqui já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete. Um, dois, três, sete.